Dias, Fábio Gentil. Primeiro, boa tarde a todos. Quero saudar, em especial, aqui, as mulheres, em nome da Lívia. E já, já, está chegando o Dia das Mães, a todas as mulheres, tá? E que nesse mês de maio nós teremos aí o prazer de abraçá-las e desejar que Deus possa abençoar ao nosso desembargador, nosso amigo pessoal aí, Paulo Welten, a todos, nosso secretário, nosso presidente da Câmara, do Adragão, dizer da satisfação e da alegria. Nós, na função de gestor público, na função de prefeito municipal, temos a possibilidade de contribuir num momento ímpar como esse. E eu me lembro, Lívia, quando eu estive no cartório, em que você me disse que precisava que a gente estreitasse a nossa relação pra que a gente pudesse implantar o mais rápido possível o sonho seu, o sonho que é nosso. E hoje eu fico muito feliz, porque eu faço parte dessa nova história que faz parte do Maranhão e do Brasil. Acabar com o subresisto é um momento ímpar na história deste país. E Caxias pode, sim, como você disse, ser referência. Referência não só pro Estado, pra todo o país. Até porque quando uma criança nasce, já passa a ser uma obrigação do Estado o registro e este é um presente pras mães. Principalmente quem tem que valorizar tudo isso, no sentido e no âmbito de que muitas mães, quando vão à maternidade, são mães até solteiras, que quando não tinham a possibilidade de receber o registro, retornavam pra casa e ficariam sem a implantação do registro de nascimento. Então, fico aqui a nossa satisfação dizer que o município de Caxias fará tudo o que for necessário, pra que nós possamos enaltecer esse projeto, pra que nós possamos melhorar, mas nós possamos ser realmente exemplo com o Brasil. Conte conosco, conte com o nosso apoio. Quero agradecer ao nosso juiz Cidato também, que tem sido parceiro junto a esse processo. Nós precisamos entender que a parceria é necessária diante de todas as entidades e todos os órgãos. O momento é de parceria, e seria muito importante que nós estivéssemos juntos, olhando um no outro, abraçando, porque o momento é de felicidade. Mas nós sabemos que o momento não nos possibilita disso. Mas, graças a Deus, a nossa tecnologia, nós estamos participando de um momento como esse, que marcará a história de Caxias, o estado do Maranhão, o Brasil. Conte conosco, que Deus possa abençoar cada uma das pessoas aqui presentes no nosso Maranhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.